Quer dizer, boa tarde a todos. Bom, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro para vocês que não sou nenhum mestre da realidade aumentada. E o principal objetivo é compartilhar toda a minha experiência que envolveu o trabalho com visão computacional, realidade aumentada e principalmente com a biblioteca AR Toolkit. Claro que o principal objetivo é para que as pessoas errem ou tenham uma assertividade maior quando forem trabalhar com realidade aumentada na plataforma Linux. Estou na área de fazer uma breve apresentação do meu perfil técnico. Eu trabalho com tecnologia desde 1986. Sou OpenSUSE Member. Publico artigo no portal Vivo Linux desde 2003. Sou conselheiro administrativo no portal Tecnociência. Tenho mais de 90 RPMs no pacote OpenSUSE Builder. Tenho alguns pacotes, droide frete, droide rastreamento, uma biblioteca de videocaptura e alguns artigos na Linux Magazine. Um ponto importante a ser colocado é que quando você quer contribuir com algo não importa o quanto você é competente ou não. Importa o quanto você se esforçou, o quanto você é dedicado naquele trabalho. Porque errar é humano e não sabemos de tudo. Estamos susceptivos a erros e sempre tem pessoas que sabem mais ou menos que você. Então, a única coisa que eu aconselho para quem deseja fazer um trabalho colaborativo não é se preocupar com a perfeição, e sim com o comprometimento. Toda vez que você é comprometido com um projeto, jamais você é cobrado quando comete um erro. Porque sabe que o erro não foi derivado do descaso. Bom, a realidade aumentada, ela define-se da sobreposição de um objeto virtual sobre o ambiente real, de forma tridimensional. E como é feito isso? Geralmente através de um dispositivo de videocaptura. Hoje, com o poder computacional, já é possível fazer trabalhos de realidade aumentada como webcam, que não custa nenhum absurdo de dinheiro. Porque eu disse, eu coloquei aqui que isso só foi somente possível com as técnicas de visão computacional, junto a computação gráfica e o avanço da tecnologia. Ou seja, na geração Pentium 3, quando eu não tinha muito recurso para trabalhar com imagens, eu não tinha performance, ou seja, poder computacional o suficiente para processar 30 frames por segundo, localizar um objeto no qual eu queria sobrepor como um objeto tridimensional, e rodar com uma suavidade, como se fosse processado, como se estivesse trabalhando em tempo real. Ou seja, qualquer programa que exija visão computacional ou tratamento de imagem, requer muita performance em termos de processamento. Por quê? Porque trabalhando em uma resolução mínima 640 por 480, a quantidade de informações que eu tenho que processar é 640 vezes 480 vezes 3, se estiver trabalhando em um espaço de cor RGB. Se estiver trabalhando em um espaço de cor RGB A, embora o A seja o canal alfa de seleção, é mais uma camada para tratar. Então, é muita informação para ser tratada em apenas um segundo. E sempre, quanto maior o processamento da máquina, mais rápido ela trará o resultado. Nunca teremos máquina com processamento sobrando no segmento de visão computacional e realidade aumentada. Como visualizamos nesse vídeo, o sistema utilizando a biblioteca OpenCV, eu usei essa foto como referência para transpôr um objeto tridimensional. Então, a realidade aumentada não está atrelada única e exclusivamente a um retângulo preto e reconhecer a imagem que está localizada dentro daquele retângulo preto. Eu posso usar a realidade aumentada com qualquer outra figura, com qualquer outro objeto. O que difere é a maneira que eu estou tratando o processamento de vídeo ao vivo. Bom, para quem existe diversas bibliotecas que permitem o uso da realidade aumentada na plataforma livre, citarei algumas, mas está muito longe de ser todas alternativas. As que eu citarei são as mais conhecidas, as mais utilizadas, e por consequência que tem documentação em abundância na internet. Começaremos pela Biblioteca Bazar. O que é a Biblioteca Bazar? É uma biblioteca construída sobre a Biblioteca OpenCV, que é uma biblioteca voltada para a visão computacional. Ela tem aproximada mais de 300 funções matemáticas, fora as funções de API para interface, janela, botões, e API chamadas para processar vídeo ao vivo, ou um arquivo em disco. Ou seja, a facilidade de usar uma biblioteca que é derivada da OpenCV, eu não preciso me preocupar com as chamadas do vídeo, ou a chamada da câmera. Por exemplo, se eu for desenvolver isso do zero, eu tenho que me preocupar com que câmera eu estou utilizando, se eu tenho, se essa câmera é uma câmera IP, se é uma câmera antiga que utiliza uma abstração, ou uma API Video for Linux 1, ou um Video for Linux 2. Na direção contrária, se eu estou usando um vídeo, utilizando a Biblioteca OpenCV, se ela foi compilada junto com o FFMPEG, eu não preciso me preocupar com o codec. Existe toda uma abstração que já verifica qual o codec que eu estou utilizando, já descompacta esse vídeo, gera o formato RAW, e entrega pronto para processamento no padrão OpenCV. Mas onde eu quero chegar? Se você não está querendo utilizar o recurso, a tecnologia de realidade aumentada, com aqueles retângulos pretos, que eu quero trabalhar com uma foto, ou com uma imagem, a Biblioteca Bazar, que é baseada em OpenCV, já traz isso de uma maneira muito simples. O programa Exemplo, já pede para eu posicionar o quadro, e enquadrar a figura que eu desejo que seja transposta, o objeto em três dimensões, e frente ao webcam e pressionar a ENTA. A partir desse momento, no exemplo da Biblioteca Bazar, já ocorre uma série de processos e de cálculos, onde nada mais é que o aprendizado dessa imagem, para posteriormente ser sobreposto um objeto tridimensional em tempo real. Então, de uma maneira simplista de dizer, a primeira opção, OpenSource, e que trabalha com bastante eficácia, é a Biblioteca Bazar. Um exemplo de a funcionalidade da realidade aumentada, eu peguei o próprio exemplo do Blender, da distribuição OpenSource, prolonguei no eixo, fiz uma profundidade, exportei para a Biblioteca OSG Art, que veremos logo a seguir, e aqui é um exemplo de como trabalha o processo de realidade aumentada. Ressalto que essa tecnologia, ou seja, o recurso utilizado aqui, é baseado na localização de um retângulo, e após localizar o retângulo, eu determino a posição que está o retângulo, baseado na imagem que está no interior do retângulo preto. O princípio base de funcionamento da realidade aumentada, consiste em eu colocar uma câmera, dependendo da aplicação fixa ou não, um monitor de visualização, um software, e um objeto virtual que será transposto em cima da imagem ou da figura em questão, que será utilizada como referência para a projeção do objeto tridimensional. as principais vantagens do recurso da tecnologia de realidade aumentada é justamente por ela trabalhar em três dimensões, por ela ser de fácil utilização, ou seja, se eu tenho uma aplicação de realidade aumentada, a interação com o software é apenas movimentar aquele objeto, eu não preciso ficar explicando aperta F1, digita isso, faz aquilo, é uma interação homem-máquina, muito fácil de se adquirir, de se entender, não exige muita explicação. e o que encanta realmente é você conseguir reunir objetos virtuais, imagens virtuais junto a uma imagem ao vivo em tempo real. Um exemplo de aplicabilidade de realidade aumentada é uma espécie de propaganda no universo paralelo, no universo virtual, digamos assim. O que consiste esse projeto? Dado um determinado painel ou outdoor onde eu tenho uma figura, eu treino o sistema para que sobre aquela figura eu apresente uma outra propaganda ou outro recado, outra imagem, outro vídeo. Isso pode ser personalizado por usuário ou não. Isso é um projeto, é uma iniciativa de código aberto, claro, está em fase de desenvolvimento, mas o grande ponto importante é a aplicabilidade de mídias no universo virtual, no universo paralelo. Por exemplo, está saindo um porte para a plataforma Android desse produto, desse projeto, dessa tecnologia. imagina que todo celular Android tem GPS, eu sei as coordenadas. Então, quando eu me aproximar de um outdoor que já foi cadastrado nesse sistema, eu posso colocar no sistema de vibração do celular que tem uma propaganda, que tem uma notícia ou tem um recado personalizado para a minha pessoa baseado no painel que está ao meu redor. o que vai ser apresentado nesse painel é apenas tarefa computacional, é camada de negócio, eu posso apresentar um vídeo, uma foto ou qualquer outro projeto. Mas é uma maneira muito singular de aplicar a realidade aumentada, utilizar um espaço de propaganda, de publicidade num universo totalmente virtual. aqui, por exemplo, existia um logo da Nike e foi sobreposto àquela imagem em magenta. Aqui é outro exemplo, vídeo processado em tempo real com celular, vou apontando para outdoor e uma nova propaganda, um novo vídeo, uma nova imagem, uma nova mensagem pode ser transmitida. Outro ponto interessante dessa tecnologia é que todo o código está disponível na internet. O port está sendo feito para a plataforma Android, por consequência será aportado para o iPhone e as tecnologias atuais que são envolvidos no mobile. Ele foi desenvolvido inicialmente na plataforma PC. Se alguém tiver interesse nesse projeto depois é só me procurar e eu passo todas as informações necessárias. O outro projeto que eu estava demonstrando, se tudo correr bem, se o tempo ajudar se o mundo estiver em harmonia, eu demonstrarei aqui, caso contrário, eu demonstrarei depois ali na bancada esse projeto que é o Level Head. É um jogo onde consiste em labirintos com faces impressas, com... não chega a ser um código de barra, com um código binário. São formas geométricas formadas a partir de um modelo e cada face representa uma sala do labirinto. E como funciona? Uma vez adicionado o... o... o cubo diante ao webcam é transposto na imagem no monitor um personagem dentro do cubo e eu vou manuseando esse personagem com a mão e conduzindo ele dentro do labirinto. após a palestra se não der tempo ou se não funcionar se alguma coisa der errada eu monto ali depois no monitor VGA no LCD ou vejo com o pessoal do software livre ou peço a disponibilidade de monitor só para mostrar esses temas para vocês ou no meu próprio notebook. Para vocês entenderem um pouco da funcionalidade desse projeto Level Head que foi um dos projetos que alavancou a minha paixão e o meu estudo para a realidade aumentada tem um pequeno vídeo onde demonstra o potencial da realidade aumentada e como a imaginação é o limite para esse tipo de tecnologia para esse tipo de... para esse recurso tecnológico. E outro ponto interessante também é deixar bem claro que dá para fazer coisas geniais e legais com software livre. Não é apenas na plataforma proprietária que encontramos projetos inovadores e interessantes que chamam atenção que despertam a atenção do público. Então, isso é um exemplo de genialidade com pura genialidade de tecnologia. Por quê? Utilizou uma série de recursos já presentes no software livre que são engenheiros de renderização o próprio Blender Biblioteca de Realidade Aumentada que é a OCG Art recursos de rastreadibilidade e conversão de frame utilizando GPU ou não e foi agropado num projeto muito genial onde toda pessoa que encontra o projeto a primeira vez fica de queixo caído. E ressalto que essa tecnologia é relativamente antiga. Quando eu concluí o meu estudo com esse projeto com esse game com esse projeto com essa tecnologia e barra o tecnologia foi aproximadamente em 2008. E ressalto que o entendimento ou seja, para entender o projeto porque eu não eu não todo o meu empenho em Realidade Aumentada e não só isso em outros projetos eles ocorrem em paralelo. Eu tenho meu trabalho eu tenho meu serviço eu tenho a minha família então ele não é linear e muito menos focado. Por exemplo numa semana eu começo a estudar o projeto depois se não deu certo eu dou uma pausa porque às vezes tem que viajar para a implantação de projetos ou reuniões continuo então o trabalho que levaria aproximadamente uma semana constantemente focado envolvido no trabalho pode levar meses então se eu concluir em 2008 com certeza eu iniciei o trabalho o estudo em 2007 claro que apenas para instalar e compilar seria o suficiente muito pouco tempo porém o grande o grande acho que o grande diferencial do software Libre é você entender o que está acontecendo o que você está colocando em execução e como funciona na íntegra o que você pode colaborar para isso tá então a cada a cada quadrado cada cubo é um labirinto e você passa de um labirinto para o outro como se fosse fases e o objetivo é você atingir o menor tempo dos três cubos saindo um pouco apenas da utilização da realidade aumentada com o software livre podemos visualizar um game da Sony que eu também achei em particular muito genial que tem um conceito um pouco diferente ou seja a câmera fica fixada em cima do monitor eu coloco o meu marcador que é o retângulo com o desenho no seu interior no chão o sistema detecta a referência tridimensional da sala após esse momento se eu não mexer na câmera o Playstation 3 começa a transpor um bichinho virtual e você pode interagir com ele tanto com o joystick ou com alguns acessórios que vem dentro do game o vídeo demonstra com muito mais eficiência do que eu falando o outro ponto interessante é justamente a interação homem-máquina que essa tecnologia permite ou seja embora nós temos acho que depois do Atari o grande divisor de águas no meu ponto de vista particular foi o Nintendo e eu acredito que o uso da realidade aumentada também foi um grande divisor de água no mundo do games aqui é um exemplo de uma brincadeira como a utilização do Blender aplicada a realidade aumentada eu simplesmente escrevi Camps Party e apliquei uma profundidade no objeto em três dimensões compilei o projeto exportei para a biblioteca OpenCN Graphics e mais uma vez estamos aí um projeto de realidade aumentada que foi feito em segundos porque uma vez você compilado o software você só vai trocar o objeto que será projetado eu não preciso compilar um software para cada objeto nada impede claro de eu manipular o objeto em tempo real ou fazer alguma alguma modificação ou algum efeito morfológico no objeto em tempo de execução mas como não é o caso eu apenas troco o objeto em questão que está sendo projetado sobre a plataforma sobre o marcador com o retângulo preto aqui é um outro projeto voltado para a arquitetura onde eu usei aquele software de código aberto também que é o Switch Home 3D eu peguei um exemplo da internet baixei eu sempre uso o Blender como intermediário de exportação em tempo real eu consigo projetar como ficaria um cômodo ou um imóvel ou um edifício então isso também é um outro exemplo bem prático de como trabalhar com a realidade aumentada de forma diferenciada entre aspas de novo para transpor esse projeto para renderizar esse objeto eu troquei apenas o modelo e outro ponto muito importante é o seguinte eu posso exportar para o meu projeto de realidade aumentada já a animação no Blender ou seja se eu tenho um determinado movimento eu consigo transpor toda essa animação que foi feita no Blender para o projeto de realidade aumentada sem ter que me envolver diretamente com a programação em termos de animação e movimentação do personagem em questão um projeto que está em desenvolvimento também muito devagar ou seja nas horas vagas quase nenhuma é um projeto de cartão virtual onde eu terei alguns modelos de cartões e ao selecionar eu faço o upload da imagem e ele renderiza todo renderiza não na verdade ele cria uma imagem um ISO onde tem todos os arquivos todos os projetos e todo o formato toda a estrutura necessária para utilizar o recurso da realidade aumentada com aquele modelo de tridimensional que foi utilizado ou seja eu apenas faço o upload da foto e tenho de volta um ISO que seria o meu cartão virtual onde a pessoa vai inserir aquele CD e visualizar o meu cartão de aniversário o cartão de Natal seja qual for esse é o maior caso de realidade aumentada do mundo da Rossi Plano 100 uma das maiores construtoras do Brasil onde ela colocou um marcador em cima do terreno para transpor como ficaria o prédio com realidade aumentada então alguém dentro do helicóptero filmou e processaram essa imagem depois e dá uma visão nítida de como ficaria o prédio e qual seria a imagem em tempo real do edifício construído saindo um pouco naquela projeção de imagens tridimensionais aqui é outro exemplo do uso da realidade aumentada sem nenhum sem grandes efeitos especiais na verdade é o que? um jogo da velha onde conforme eu vou inserindo os papéis amassados ou qualquer objeto o computador vai jogando a sua próxima a sua próxima partida em tempo real e ressalto que você pode fazer um x ou usar papéis amassados e o computador vai colocando a sua jogada na casa correspondente esse é um projeto que eu encontrei numa universidade do Rio de Janeiro e também é código aberto todo o código fonte está lá para estudo e entendimento da funcionalidade do projeto bom, falaremos um pouco sobre a RToolkit como funciona a biblioteca RToolkit e por que a RToolkit porque é a mais utilizada hoje dentro do segmento de realidade aumentada novamente existem outras bibliotecas existem outros recursos porém ela é uma das mais ou no meu ponto de vista é a mais utilizada dentro do código aberto dentro do mundo do software livre bom, o conceito começa o seguinte eu tenho uma câmara que tem um processo que busca os marcadores o marcador no caso no caso da RToolkit o marcador obrigatoriamente tem que ser um retângulo e uma imagem para que o sistema identifique a posição do retângulo se ele está de ponta cabeça ou se ele está inclinado e qual a sua posição real após encontrar a marcação esse marcador é calculado a coordenada relativa a esse marcador ou seja eu coloco a referência em três dimensões e acho o meu eixo XYZ central após identificar o marcador e calcular as coordenadas 3D que no caso o marcador é seu interior que determina a posição vetorial do retângulo eu posiciono o objeto e usando o engine de renderização que pode ser OpenGL direto no braço pode ser código em OpenGL ou pode ser uma biblioteca de renderização como existem inúmeras tanto no mundo proprietário ou no mundo de código aberto e uma saída de vídeo que é o monitor que está transpondo em tempo real todo o resultado desse processamento vale a pena dizer que visão computacional relacionada e realidade aumentada está diretamente relacionada ao poder computacional da máquina ou seja só após o Pentium 4 com aceleração de hardware e o uso devido da GPU com aceleração de hardware que foi possível obter tamanho ganho de performance para esse tipo de trabalho até então era possível sim mas acabava se inviabilizando para os pequenos e para os grandes projetos como eu mencionei existem diversas bibliotecas que eu estou mencionando sobre a biblioteca RToolkit e aqui está passo a passo do uso da biblioteca RToolkit desde os usos dos marcadores a imagem é binarizada para localizar o retângulo uma vez localizado o retângulo eu vejo quais são os seus pontos e aqui eu determino aonde é realmente a base inferior e superior eu só consigo isso baseado no seu marcador interior falando um pouco de como fazer basta efetuar o download do código fonte claro que eu estou mencionando aqui como instalar e configurar na plataforma linux eu faço o download da biblioteca RToolkit que se encontra na versão 2.72.1 baixa a versão TARZZ descompacto e será criada uma pasta RToolkit eu entro nessa pasta que acabei de configurar e utilizo o comando .configure esse .configure além dele configurar todas as diretivas de compilação ele fará algumas perguntas preferenciais para a compilação da minha biblioteca por exemplo se eu vou utilizar uma placa de vídeo ATI ou NVIDIA dentro da plataforma 64 bits ou não qual biblioteca eu utilizarei para capturar o vídeo ao vivo posso usar a biblioteca GStream posso usar direta a page de vídeo for Linux 1 e tem outras opções que eu não lembro agora após responder todas as opções que está colocando aqui digite .configure e digite 5 onde pode utilizar biblioteca GStream que é mais convencional e que é presente em todas as distribuições Linux se o sistema operacional estiver trabalhando com 64 bits coloque não para ele não usar alguns códigos em assembler específico para plataforma 32 bits e finalmente se eu estou usando e tiro o modo debug se eu estiver utilizando uma placa de vídeo ATO NVIDIA eu consigo debugar sem encrechar o sistema se a placa de vídeo for Intel aqui explica um pouco o que eu mencionei na etapa anterior após configura eu tenho a minha seleção de qual device que eu vou utilizar API Video for Linux Video for Linux Motion JPEG na verdade a segunda opção é quando eu estou utilizando aquela câmera do Playstation 2 posso estar utilizando uma filmadora posso estar utilizando o framework GStream nesse caso específico eu acabei eu estava fazendo o teste com a com a câmera do Playstation 2 se eu estou usando a plataforma 64 bits ou não eu já na verdade o que é esse módulo aqui agora vendo aqui eu lembrei quando eu vou processar qualquer imagem eu tenho informação lá colorida o frame no espaço de cor RGB só que para que eu tenha um maior ganho de processamento eu pego a imagem em escala de cinza e depois eu binarizo ela para branco e preto realmente por que isso? pelo tamanho da informação um frame 800 por 600 é 800 vezes 600 vezes 3 resultaria na quantidade de informação a ser processada eu reduzindo isso para a escala de cinza é 800 vezes 600 eu não tenho vezes 3 mais e o que que acontece? essa transformação tem que ser mais performática possível eu posso fazer essa transformação usando a GPU perdão usando o código assembler que usa instruções direto da da placa de vídeo ou as instruções MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 ou 4.1 então essas instruções de assembler não são aconselhadas no uso da plataforma 64 bits porque ainda não na verdade o projeto ele não anda tão rápido quanto a evolução dos drives da placa de vídeo principalmente das versões e das distribuições Linux aqui eu estou utilizando uma placa NVIDIA ou ATI e após toda a resposta desse script do comando .configure basta já utilizar o comando make depois que eu utilizei o comando make vários executáveis inclusive a biblioteca static dinâmica será criado dentro da pasta BIM e o que que acontece? como que a biblioteca RToolkit sabe qual dispositivo eu estou trabalhando como eu quero trabalhar com quantos frames é muito simples basta declarar uma variável ambiental aonde qual é a sua fonte qual é o device se eu tenho três câmaras eu posso utilizar device 1, 2, 3 se eu vou fixar a quantidade de frames por segundo não é aconselhável porque na verdade eu tenho que processar o maior número de frames possível para dar aquela suaviz... na verdade para dar uma sensação de realismo e suavidade também na renderização do objeto em três dimensões qual o espaço de cor que geralmente é o FFMPEG que eu utilizo para converter todo o espaço de cor se eu estou trabalhando RGB existem câmaras que eu posso capturar a imagem é o seguinte eu posso também capturar a imagem não em RGB em luminância, cromancia 1, cromancia 2 vai depender do device eu posso ter ganho de performance no espaço de cor utilizado a resolução e o resto é obrigatório que na verdade é a identificação do nome que é o R2Kit que vem de uma aplicação se estiver utilizando uma câmera antiga vocês lá no configure vão utilizar a opção 1 do ponto configure que é pay videofalino com zoom então os parâmetros de configuração da variável ambiental já é bem mais modesta eu só falho o espaço de cor a paleta que eu estou trabalhando a resolução qual a dimensão da imagem qual o dispositivo de captura o resto está entre aspas pré-definido dentro da biblioteca para testar se tudo está funcionando realmente deu tudo certo basta executar o programa videoteste bom executando o programa videoteste será aparecerá no via na tela do micro uma imagem ao vivo só que é o seguinte eu tenho que calibrar o meu sistema eu aconselho calibrar o sistema em virtude da câmera que vocês utilizam parece não fazer muito sentido mas a convexidade de uma câmera para outra pode trazer digamos assim uma margem de erro em termos de projeção e de eficiência da biblioteca então eu sugiro utilizar sempre o programa de de calibração para que? para que o sistema tenha uma precisão maior na localização e na projeção do objeto em três dimensões em primeiro lugar é imprimir esse pdf aqui que é uma folha composta de pontos separadamente com uma distância simétrica aproximadamente de 40 milímetros entre eles como funciona a calibração? é através do processamento desses pontos ele calcula uma série de fatores desde a distância desde o coeficiente de distorção da lente que eu estava falando da convexidade da câmera até a distância focal da câmera que é o famoso zoom e entre outros atributos para executar o programa eu chamo o seu nome seguido de toda aquela linha que por exceção apenas exceção desse calibrador ele não utiliza a variável ambiental declarada no sistema eu tenho que colocar o mesmo conteúdo daquela variável como parâmetro aqui o que acontece após aparecer a imagem ao vivo eu coloco a imagem diante a câmera e aperto a tecla espaço e começo clicar em cada um dos pontos explicar para o sistema quais são as distorções e a distância focal daquele dispositivo que eu estou utilizando após esse processo se tudo estiver corretamente funcionando ele traçará linhas horizontais verticais dizendo que o sistema foi interpretado com sucesso e o cruzamento de cada um desses pontos entre si caso ou alguma falha basta executar o programa novamente e clicar nos seus marcadores é um trabalho relativamente chato porque imagina sair clicando ponto por ponto porém o resultado que eu tenho é uma precisão maior na projeção do objeto em três dimensões terminando eu tenho que eu tenho que anotar principalmente esses números aqui que são a coordenada central e o fator de distorção porque o processo de calibração é feito em duas etapas a segunda etapa ele pede justamente esses números aqui então anotando esses números eu informo para o sistema de calibração na segunda fase e vou colocando agora a orientação aliando todas as linhas na horizontal e na vertical é a segunda fase da calibração se tudo estiver funcionando execute o programa sincrotest para ver se está projetando um cubo diante o retângulo que você imprimiu que também se encontra em uma pasta pdf eu tenho diversos modelos diversos marcadores aqui qual o objetivo da biblioteca RToolkit simplesmente passar a referência em três dimensões para desenhar algo em cima dela então após a localização das coordenadas com o OpenGL esse programa simplesmente desenha um cubo não tem nenhum engine nenhum motor de renderização nenhuma biblioteca que renderize um objeto do Blender ou qualquer outro cenário exportado de qualquer software de modelagem 3D outro software muito interessante para testar a realidade aumentada é que ao executar esse software ele consegue transpor a posição da câmera relacionada ao marcador então em tempo real eu consigo ver qual a posição da minha câmera quando eu deixo o marcador em cima da mesa e conforme eu vou mexer na câmera em tempo real esse projeto vai demonstrando todo o movimento que eu vou fazendo com a mão por consequência ou dispositivo de captura como funciona em termos de desenvolvimento as chamadas da biblioteca RToolkit eu inicializo o vídeo com a chamada video open após inicializar o vídeo se estiver tudo realmente funcionando corretamente o processo é o seguinte eu inicializo o vídeo tenho que ler o meu marcador e depois ler os parâmetros que é o parâmetro de configuração que eu gerei anteriormente com aquela folha quadriculada e cheia de pontos simétricos com disposições simétricas com distâncias simétricas após essas três chamadas eu posso obter um quadro da imagem ao vivo ele pega um quadro e joga em memória na verdade ele já está em memória na verdade ele captura o quadro e armazena num objeto para posterior processamento após capturar esse frame eu mando detectar os marcadores ou seja é essa função que literalmente na íntegra localiza os pontos o retângulo preto aqui eu consigo calcular a transformação relativa a coordenada relativa no plano tridimensional e aqui é que eu desenho o objeto utilizando o OpenGL que foi o cubo com o OpenGL eu usei as instruções para desenhar um simples cubo poderia mandar desenhar uma esfera qualquer gráfico primitivo antes de sair do software eu dou um Stop e Close e o Clear para limpar para dar um release para liberar todas as variáveis criadas pela função eu até falei classe mas isso é programação em C não C++ legal e se eu quero usar um outro marcador eu quero mudar porque esse é o marcador que vem presente os PDFs que vem presente no que contém dentro do pacote como que eu faço para usar o meu marcador eu quero trocar a figura eu imprimo ele normalmente desenho o marcador lá imprimo ele e tem o programa Make Patch qual é a sua função é realmente determinar e criar um arquivo de marcação legível para a biblioteca RToolkit então uma vez chamado o sistema eu posiciono a parte superior de tal maneira que as linhas vermelhas encontrem o ponto superior esquerdo e a linha verde encontrem os pontos inferior direito é muito simples e intuitivo após apertar espaço ele já calcula todo o arquivo .pet que é utilizado para localização que é o arquivo que é utilizado como base da localização do marcador tá bom até agora eu eu só consegui achar o marcador e desenhar um retângulo lá em cima uma esfera e para eu colocar algo mais legal algo interessante um personagem um personagem do Quake imagina eu pegar como eu pegar um personagem do joguinho Quake que tá aberto e colocar dentro do marcador se mexendo ou colocar o jogo pegar dois personagens do jogo Quake e jogar Quake em realidade aumentada bom então a definição do motor de renderização é importante para qual é o objetivo do projeto ou seja o meu projeto é games sim então ele requer mais recursos é uma biblioteca ou um projeto que possui recursos que vai perder que vai ter um custo computacional que vai usar os recursos do processador os recursos de cálculo matemático voltado para efeitos abstratos como explosão água vento que é composto de um game ou seja então eu vou ter que usar um engine que tenha que me facilite o cálculo abstrato de efeitos o cálculo de efeitos abstratos se eu vou utilizar a realidade aumentada na web eu não sei o que tem na outra ponta eu posso ter uma máquina modesta que não tem tanto poder computacional assim então eu tenho que usar uma biblioteca que consiga mensurar o hospedeiro do executável digamos assim do código binário e rodá-lo da maneira mais performática possível e sem abusar dos recursos de renderização agora não pera aí eu vou rodar no pc hoje o pc tem 4 giga de ram todos tem poder computacional suficiente ou melhor processamento não é problema entre aspas então eu vou usar um software que tenha mais qualidade de renderização eu não vou perder eu não vou perder recurso computacional processando efeitos de explosão e vou gastar toda minha energia todo meu poder computacional do processador da gpu para dar mais nitidez ao objeto renderizado então é isso que determina a escolha do motor de renderização que na verdade são as bibliotecas que serão utilizadas no primeiro no primeiro exemplo aqui que eu acabei testando pegando personagens compatível com o jogo quake e transpondo sobre a realidade aumentada é IRAR na verdade ela é uma você pega os caracteres do quake os personagens do quake e acaba com muita facilidade com o código em si com menos de 100 linhas você consegue transpor o personagem dentro do seu marcador e com isso eu não preciso nem dizer que eu consigo processar uma série de efeitos desde o movimento do personagem até efeitos abstratos a FLART2KIT é um port é uma recompilação da biblioteca a R2KIT para o Flash para o ActionScript então eu consigo utilizar a realidade aumentada num browser utilizando a tecnologia ActionScript por consequência o Flash que todo mundo conhece sabe que é muito utilizado o grande ponto o grande diferencial entre anterior e essa tecnologia é que uma foi desenvolvida exclusivamente para a web novamente eu não sei qual é a máquina que estará processando esse recurso qual o poder computacional dessa máquina então essa biblioteca ela consegue com eficiência processar o melhor custo benefício em termos de qualidade de imagem reparem que a nitidez eu consigo ver com muita nitidez o serrilhado porém processa numa máquina que não tem nenhuma NVIDIA nenhuma placa Intel de última geração então esse é o diferencial dessa biblioteca como eu falei na palestra de ontem a biblioteca RToolkit ela foi portada para a plataforma Android quando eu decidi eu falei quando eu comprei meu Android meu Motorola Dex eu falei vou converter essa biblioteca de realidade aumentada para os processadores ARM para os processadores ARM não ia converter o único e exclusivamente para o Android iria usar o GCC do ARM fazer uma compilação cruzada e dentro do possível torná-la compatível para o maior número de processadores ARM possíveis para poder utilizar num projeto Beagle e outras arquiteturas que utiliza a plataforma ARM porém eu me deparei com o projeto Andar que é And de Android e AR de realidade aumentada e o projeto era proprietário não posso nem dizer que ele era proprietário os códigos fontes não estavam disponíveis na internet e eu baixei ele no Google Market achei legal entrei em contato com o autor falei cara você tem intenção de abrir esse código fonte eu estava com a intenção de fazer justamente esse trabalho ele parou e pensou não estava pensando em abrir mas se eu não fizer você faz então tá aí os códigos fontes eu falei não eu não quero pra mim se possível publique ele liberte os códigos fontes liberte para outras pessoas entendam como funciona e acabe encurtando o caminho das pedras e economizando uma série de noites de sono em dois dias já estava publicado no código fonte já estava no SVM do Google Code então esse foi um ponto muito interessante porque a conversa com o autor derivou na abertura do código fonte dessa biblioteca falando sobre o melhor na minha opinião o melhor engine de renderização custo-benefício de desenvolvimento é a Open Scenic Graphics que é a OSG Art porque ela tem uma qualidade de renderização muito realista eu consigo colocar um vídeo aqui é o próprio vídeo sendo processado em cima do marcador eu posso colocar eu estou desenvolvendo um projeto de livro infantil onde os marcadores onde no lugar do marcador aparece o vídeo uma etapa da história eu quero fazer um álbum tudo começou em função do álbum do meu filho de 3 anos falei, putz eu vou fazer um álbum com realidade aumentada então eu coloco os marcadores na página 1 aparece os primeiros as filmagens com os primeiros 6 meses dele página 2 e assim sucessivamente então é um jeito diferente de interagir com a realidade aumentada o grande diferencial da biblioteca Open Scenic Graphics é que ela já vem preparada para trabalhar com a biblioteca Retool Kit sem ter que fazer magia negra eu simplesmente coloco onde eu instalei a biblioteca Retool Kit num dos arquivos de compilação no Makefile e pronto é ponto configura e make e make install em diversas distribuições no Ubuntu no OpenSUSE no Fedora no CentroOS Mandriva essas bibliotecas eu já encontrei os pacotes prontos e compilados para instalação então não requer trauma nenhum de compilação e tudo mais mesmo assim vamos dar uma passadinha rápida eu baixo o pacote na verdade eu trabalhei com a versão 1.2 aqui já está na versão 2 e alguma coisa único e exclusivamente em função daquele projeto dos cubos que ele foi projetado para essa biblioteca seria um trabalho muito grande fazer o porte para essa biblioteca sendo que o objetivo principal era apenas ver a sua funcionalidade mas o conceito é o mesmo baixa a biblioteca entro na pasta OpenTread Make, Make Instal entro na pasta Producer Make, Make Instal entro na pasta OpenScenegraph defino se quero compilar os exemplos ou não aconselho compilar os exemplos que eu vou utilizar alguns utilitários para visualizar a exportação do Blender e Make Instal Após instalar a biblioteca OpenCine Graphics que é o renderizador em si ele que faz a renderização em 3 dimensões eu tenho que instalar a OSCG Art que é ela que une a R2 Kit e o engine de renderização ela que praticamente faz todo o trabalho e acaba abstraindo tudo em pequenas funções tornando o código final muito pequeno também não tem segredo nenhum descompacto entro na pasta BIM e dou o Make File com os parâmetros que informam a localização da biblioteca R2 Kit legal aqui eu peguei o Blender peguei o logo da empresa em 3 dimensões e após modelá-lo criar uma animação que animação que eu fiz eu fiz ele rotacionar 360 graus eu mandei exportar para o padrão OSG deixa eu só voltar um pouco aqui para ver se eu não exatamente para exportar para o padrão OSG o que que acontece nesse momento eu tenho alguns parâmetros se eu quero exportar o ambiente a iluminação a animação frames por segundo e se são todos os objetos ou só os selecionados e a textura de material porque por exemplo aquele projeto de cartão virtual eu tive que exportar os materiais que são as faces das imagens que ficavam rotacionando em volta do coração e depois via programação eu mudo a textura do material um dos exemplos que permite a visualização fácil desse modelo exportado aqui é esse software aqui porém ele visualiza reparem que eu exportei para o ponto OSG dentro do exemplo eu tenho um arquivo que converte o arquivo OSG para ponto o IV que é OSG conv então esse é o motivo principal pelo qual eu aconselho durante o make o make a configuração da biblioteca com OSG arte eu configurar também os exemplos que eu tenho o conversor de OSG para ponto o IV qual a diferença entre eles OSG é o arquivo texto que contém todas as informações em três dimensões desde a textura vértice por vértice a ligação desses vértices e a respectiva suavidade o ponto IV é um arquivo binário tá ok e aqui o que eu coloco o nome do programa que eu estou qual a diferença entre esse programa e esse a qualidade da renderização se haverá suavização de serrilhado se existirá reflexo sombreamento e assim sucessivamente aqui é os modelos que eu criei no blender e converti para ponto IV a posição XYZ e a escala de 0 a 100 então eu estou projetando 80% em 80% do tamanho e numa coordenada 0, 0 em X e 5 em Z ou em Y não me lembro agora porque eu renderizei o projeto abaixo do eixo principal então a folha cortava o meu objeto então eu subi um pouco ele em 5 pontos aqui é praticamente o resultado daquele projeto que eu estava mostrando no blender reparem que essa animação aqui eu exportei com o eu exportei dentro do blender falando para exportar a animação a textura e todos os objetos porque dependendo da opção eu estaria exportando apenas o logo da empresa bom gente isso é um pouco do que eu tinha um pouco da experiência que eu tenho para passar para vocês envolvendo a realidade aumentada eu tenho muito para eu teria muito para mensurar para questionar para passar para vocês em termos de código mas seria inviável em termos temporais esse é um tema que é que é digno de uma oficina e mesmo assim é muito pouco tempo para explorar todos os recursos e todas as opções que existem dentro do código aberto uma outra coisa que eu quero dizer a vocês é que o meu trabalho só consegue evoluir com críticas se vocês não gostaram de alguma coisa só que alguma coisa pode ser mudada estou aberto a críticas e sugestões para melhoria desse trabalho e a crítica só faz o ser humano crescer não é só de elogio que vive os seres humanos e obrigado pela atenção de vocês ficar ouvindo um careca feio falando até agora aqui durante uma hora não é fácil não se alguém tiver alguma dúvida um, dois alô só uma dúvida dentro da ferramenta do R2 Kit tem como você explicar a utilidade da ferramenta do Collide do 2 View e daquela do que usa os seis marcadores Multi alguma coisa eu não eu não eu não ouvi tem como você explicar a utilidade dos três exemplos que vem junto com a ferramenta do R2 Kit é a 2 View a Collide e a Multi Load Multi eu não sei aqui eu uso seis marcadores peraí preciso dar uma olhada aqui porque é o seguinte faz muito tempo que eu não utilizo os exemplos da biblioteca do 2 Kit peraí que a gente já resolve isso já só um minuto eu estou com eles aqui pode falar 2 View 2 View não tem essa aqui não 2 View tá ok esse 2 View é para você trabalhar com dois marcadores com mais de um é um exemplo para você trabalhar com inúmeros marcadores ou seja se eu usar o exemplo convencional o single test ele trabalha com um único marcador se eu colocar dois marcadores ele não funciona ou seja no arquivo eu informo qual marcador eu estou utilizando eu uso o marcador lá hero.pet ou no meu caso match.pet deixa eu ver se consigo peraí que eu vou abrir aqui e te mostro a principal diferença é você conseguir trabalhar com o principal objetivo é você entender como trabalhar com mais de um marcador tá ok qual é o outro arquivo collide test vou ter que ver e o outro multiteste vamos olhar ele dentro do código fonte façamos assim eu vou dar uma pausa na sua pergunta a gente pega o código fonte senta ali e vê qual a diferença entre eles tá ok mas eu notoriamente é o seguinte o primeiro um está envolvido a colisão e o outro está envolvido a trabalhar com vários com vários marcadores tá ok porque o que acontece o que é colisão colocar em dois dois marcadores juntos entendeu próxima pergunta bom se for só essa eu acho que o tempo está muito está muito em cima para eu para eu mostrar agora aqui o level hex então a gente liga a gente arruma arrumaremos o monitor e ligaremos o joguinho em tempo real e já respondemos a pergunta do nosso amigo ali ok muito obrigado e qualquer dúvida eu estou à disposição a gente vai lá e vê olha a apresentação aproveitando o pedido do amigo aqui eu sugiro entrar no meu blog e já pegar a versão final em pdf e também estará disponível na página oficial do evento mas depois a gente vai lá e eu copio para você vamos lá agora ok como peraí deixa eu liberar aqui aqui ó aqui ó Obrigado.